Olá clientes e amigos da Xinerai Motopass Vilarinho, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo acabamentos internos da carenagem lateral Xinerai Rask para Ander Rodrigues de Gravataí, Rio Grande do Sul realizou a compra através do site Mercado Livre produtos foram embalados em várias camadas de plástico isopor, para assegurar que chega em perfeitas condições para o cliente vai ser condicionado nessa caixa aqui, sob medida pelo tamanho, do qual a gente vai fazer o envio